Muito simbólica, muito importante, porque ela registra, primeiro, a efetividade de uma política pública de proteção. Quando a gente vê 3.500 chamados, mais de 900 mulheres atendidas, e o principal, nenhum feminicídio, a gente tem isso como um grande combustível, um grande estímulo para continuar com este tipo de trabalho, com este tipo de política pública, com essa patrulha que tem, pelos números mostrados, que efetivamente preservam e salvam vidas. Como o Coronel já disse aqui, claro que a gente celebra de não ter tido nenhum feminicídio em Santo André, mas a gente vê que os números globais não são esses, os números no país e os números no próprio estado de São Paulo. E aí a gente vê que talvez, seja justamente por nós termos uma patrulha, por nós termos uma guarda municipal atuante, por nós darmos exemplos do conceito de sociedade que a gente quer construir, que respeita as pessoas, a gente cria essa cultura na nossa sociedade e faz com que aí esses índices de violência sejam reduzidos. E mais do que isso, eu pelo menos não tenho certeza, convicção absoluta, que após a pandemia e durante a pandemia principalmente, se... se...